RASGA NO PARA E DÃO Aí o Lucas Graves lançando só pancadas de qualidade, hein Isso é Chicão do Piseira Daquele jeito E vete é sol, olha as curmades passando mal, que legal Hoje já desceu nenhum canal, tá nevando em portão Já resgata o manau, mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, corta na lombra Piozita na titã, vai corta na onda Nunca vi mais grande O aberto da beca que me mudo Ninguém sabia o que ele tomou, mudou tudo Vai botando a vela no sob mudo Da hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhão do elemento, é o passo, é belento Vai fechando o tempo, ganha um faca na cintura Dispositiva só pra tomar, tu fazer a tora A ponta da cintura é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Pra gerar suave, do nada o clima muda Vai passar na frente a máquina que tem costura Ela tem costura Vai, vai Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a vela no sob mudo Na hora tu vai acabar tomando susto Lucas Graves lançando sua pedrada Se adianta, tu tá enterado Que o nega é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do Pirambu Veio pra arrastar todo mundo É ele que faz a feira Que traz a cera É a pica, é a bagaceira Tu quer o texto, é a nada Muita experiência, dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missa Nunca deu praia Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botar na pedra do sob mudo Na hora tu vai acabar tomando susto Olha que vai tomar tomando susto